Chegou neste domingo ao Rio de Janeiro um avião da Força Aérea Brasileira com 17 pessoas que estavam na Turquia e foram afetadas pelo terremoto. São brasileiros e estrangeiros. A nossa equipe da TV Brasil foi à Turquia para acompanhar o envio da missão humanitária e retornou no voo da FAB que trouxe os sobreviventes. Foi pouco mais de um minuto de terra tremendo. Uma eternidade para a brasileira Amina, que morava há quatro anos em Gaziantep, no sul da Turquia, com o marido. Ele é sírio e já vivia em condição de refugiado por conta da guerra civil que o país enfrenta. Era como se tivesse um bicho revestindo, revirando tudo. A impressão que eu tive era que estava acabando tudo. Não tinha outra comparação. Aquelas coisas que a gente vê de longe em filmes, só que bem pior. Rania morava em Adana, na Turquia. Ela nasceu na Síria e foi para o Brasil a primeira vez há quatro anos, em busca de um lugar sem guerras. Foi no Brasil que teve as duas filhas. E é por causa delas que a família está de volta ao país. Dessa vez, fugindo dos tremores de terra na Turquia. Rania diz que tem orgulho das filhas serem brasileiras. Ela já tinha interesse em voltar. O terremoto apressou as coisas. Agora, diz, quer ficar de vez no Brasil. Suellen está voltando com o marido turco e a filha de quatro anos, depois de uma temporada de um ano e meio em Adana. O sentimento que eu tenho nesse momento é de muita gratidão, né? Por todos que estão se mobilizando para ajudar a gente. Por todos que estão se mobilizando para ajudar a Turquia, porque é um país incrível. Eu amo a Turquia de verdade. E se não fosse tudo isso, ainda iria permanecer lá. Histórias que se assemelham e se cruzam. As 17 pessoas que retornam ao Brasil neste avião compartilham sentimentos, como a tristeza pelo que presenciaram na Turquia. E o alívio por poder recomeçar a vida do outro lado do Atlântico. São brasileiros, sírios, turcos, que vivenciaram um dos piores desastres naturais deste século. Yulis é colombiana. Após os tremores em Adana, passou dois dias abrigada em um restaurante com outras 200 pessoas. Desesperada para sair da Turquia, conseguiu na Embaixada Brasileira o suporte que precisava para ficar mais perto de casa. E lá na Turquia, a missão humanitária do governo brasileiro está em Karamamaras, no epicentro do terremoto. A equipe do Brasil levou remédios e outros materiais de saúde, equipamentos e cães farejadores. O acampamento brasileiro foi montado no fim de semana e os militares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham integrados ao Comando da Força-Tarefa, que coordena várias organizações na busca por vítimas nos escombros. E o governo brasileiro zerou os pedidos de refúgios de cinco países, Afeganistão, Mali, Burkina Faso, Iraque e Síria. No total, 645 solicitações foram aceitas. A concessão de refúgio é uma proteção legal que o Brasil oferece a cidadãos de outros países que estejam sofrendo algum tipo de perseguição.